Oi, meus amores! Bem-vindos de volta! Tudo bem com vocês? A receitinha de hoje eu vou ensinar a fazer, gente, nada mais e nada menos que virado a paulista. Gente, vocês já comeram ou já ouviram falar, já fizeram na casa de vocês? E se sim, o que vocês acrescentaram de diferente que eu vou acrescentar aqui hoje? Depois, no final desse vídeo, você comenta aí embaixo, tá bom? Então, sem mais delongas, bora começar! Primeira coisa a se fazer, gente, eu vou ligar o fogo. Vou acrescentar 200 gramas de bacon picado assim em cubinhos E 3 colheres de sopa, gente, de azeite E é só deixar fritar bem o bacon Ó, já tá bem fritinho aqui o bacon Agora eu acrescento 2 gomos de linguiça calabresa 1 cebola picada 2 dentes de alho picados Vamos refogar novamente Ó, gente, vocês observaram? Essa receitinha aqui é muito fácil, uma receita rápida de fazer Muito gente saborosa E que vai ser difícil, né, mozão? Começar um pouquinho Olha que o almoço tá garantido, hein? Tá garantido E assim, gente, eu gravo E essas receitinhas assim, bem quase no horário do almoço Então a gente já aproveita e já almoça todo mundo Você vai precisar, meus amores, de feijão carioca Tá cozido Você não precisa temperar e nem nada, tá? Aí você escorre o caldo e deixa assim o feijão, ó Então aqui tem 2 xícaras e meia Vamos acrescentar aqui Aqui por cima mesmo do feijão Já vou adicionar um pouquinho de sal Cuidado, meus amores, que já tem bacon, já tem linguiça Tá? Pra você não salgar só a receitinha O cheiro verde Que é a gosto, tá? E vamos misturar Vamos deixar aqui, gente, mais ou menos por uns 2 minutinhos, tá? Pra aquecer aqui o feijão com as linguiças Agora, amores, o que que vamos acrescentar? A farinha de mandioca Você vai acrescentando assim, aos poucos E mexendo, tá, gente? Ó, delicadamente Porque não pode acrescentar muita farinha, tá? Ó, gente, só mais um pouquinho Mais ou menos aí, ó Tá vendo? Mais ou menos 1 xícara e meia de farinha de mandioca Misturou bem Vou desligar o fogo, tá? Já está pronto, meus amores Olha que delícia E lá, e lá, olha E agora chegou aquela hora, gente Que eu mais gosto de experimentar E fazer vontade pra todo mundo E receitinha pronta, minha gente Mas antes de experimentar Vamos para os beijinhos super mega especiais Que hoje vão para a Rosângela E a filha Helena Olha só que coisa mais linda, meus amores Ó, e também a Elinete Que fez a nossa receitinha e arrasou Beijão, minhas lindonas Faça a mesma coisa você também Já faz alguma receitinha aqui do canal Tira aquela foto bonita com você aparecendo E me marque lá no Instagram com a hashtag Tatá Pereira Ou se preferir, gente É só me enviar por esse mês Se tá aparecendo aqui embaixo, tá bom? Eu vou ficando por aqui Gente, vocês não têm noção Já até experimentei antes, viu? Vocês não têm noção como que ficou saboroso Ficou gostoso E eu tenho certeza absoluta Que se vocês fizerem Vocês vão botar aqui E vão falar pra mim Tatá, que receita perfeita, tá bom? Mega beijo Amo vocês E a gente se vê amanhã Às 11 da manhã Olha, gente Eu vou experimentar aqui Só pra vocês Fazer vontade mesmo, ó Hum Hum Eu acho que eu falei um beijo Hum 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 Legenda Adriana Zanotto